Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão é o título do novo livro do advogado, professor e consultor de orçamentos da Assembleia Legislativa, Flávio Olímpio Neves. Com visão interpretativa e esclarecedora, a obra revela ao leitor temas do Tribunal de Contas do Estado, abordando questões desde a sua criação, composição e funcionalidade, oferecendo ao público conhecimento acerca desse importante órgão governamental. A obra vem num momento importante para o estudo da nossa República, onde as instituições vêm sendo questionadas a sua funcionalidade. Então a ideia foi fazer um comentário desmiuçado de todos os artigos da Lei Mater do Tribunal de Contas, possibilitando que gestores, que estudantes, que a sociedade civil tenham maior conhecimento do funcionamento da estrutura e dos serviços que o Tribunal de Presta a toda a sociedade maranhense. O lançamento reuniu autoridades que consideraram a obra de extrema relevância. Quero parabenizar o doutor Fábio Olímpio pelo lançamento dessa obra tão importante para o Estado do Maranhão. O controle externo é um dos indutores do desenvolvimento do Estado. E o Tribunal de Contas tem esse papel. Com essa obra socorre a muitos advogados que realmente irão, que militam nessa área. Então o Flávio está de parabéns e a importância desse prestígio que nós viemos aqui dar para ele exatamente trazer um abraço e uma forma de um incentivo cada vez mais. Esse trabalho dele é inédito, porque estudar a lei orgânica do Tribunal de Contas é uma situação bastante necessária ao nosso Estado e aos órgãos que estão aptos a trabalhar nessa lei. Muita felicidade, principalmente para mim, que recentemente tive o privilégio e o prazer de ter o professor Flávio Olímpio como orientador de monografia do convênio realizado da UEMA com a Assembleia Legislativa, no curso de Direito Público. E ter um profissional, o professor Flávio, do nosso lado, trabalhando como companheiro é motivo de muita satisfação. A renda arrecadada com a venda dos exemplares de autoria de Flávio Olímpio será totalmente revertida para a Fundação Antônio Dino.